Fala galera, beleza? Comigo tudo ótimo. Onde nós tá hoje? O cavalão tá aqui, cansado. Tô no mar até aí tentando tirar 80 garrotas do vizinho aí. E isso aí. Acompanha o vídeo aí até o final aí que eu tenho hoje tá top. Beleza? Bora pro vídeo. Acompanha o vídeo. Acompanha o vídeo. Aboi! 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 Aboi!